Noites passei, tão tristes e frias À espera de alguém pra me consolar Sozinho no escuro, perdido em meus sonhos Quando tua luz viesse me dar E assim, Jesus meu Senhor Com tua luz me iluminou Agora, tão só, não andarei jamais E assim, Jesus meu Senhor Com tua luz me iluminou E agora, tão só, não andarei jamais Com a ondas do mar Perdida nas águas Pensei que assim Seria o meu fim Mas agora, eu sinto Que estou voltando Pra casa de amor Do meu bom Senhor E assim, Jesus meu Senhor Com tua luz me iluminou E agora, tão só, não andarei jamais E assim, Jesus meu Senhor E assim, Jesus meu Senhor Com tua luz me iluminou E agora, tão só, não andarei jamais E agora, tão só, não andarei jamais Nada pode dar errado Se tenho teu amor Jesus Iluminou o meu viver É o mesmo É o mesmo Amém Eu Amém. 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 Amém.